E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution É isso mesmo rapaziada, tô aqui nos especiais porque eu vou tá comprando o Tubarão Lobisomem Galera, vocês pediram pra eu investir nos especiais e tá aí galera, tá aí, nós vamos comprar 180 de ouro aqui Mas vamos ver qual é a informação aqui, beleza? Qual é a informação aqui Mas antes eu gostaria muito de pedir o like, se inscreve no canal se você não é inscrito Compartilha no Facebook galera, dá essa moral, meu Instagram também tá aí embaixo E uma coisa agora séria, séria mesmo, postei um vídeo de um jogo novo aqui no canal O jogo é antigo, mas é novo no canal, primeira gameplay, o jogo é lindo demais Se você não viu ainda, vai tá aí o primeiro link na descrição Corre e assiste, deixa nos comentários se vocês querem que eu traga uma série Mas pra isso eu preciso que vocês ajudem o Tubarão Botando like e compartilhando no Facebook, onde for, beleza? Mas vamos lá galera, vamos lá ó Informação do Tubarão, Beleza, Tubarão Lobisomem Esse Tubarão que muda de forma, ó, velocidade, reflexo, sentidos absolutos Beleza? A noite é escura e cheia de uivos Haha, moleque Poderes especiais, beleza Vambora galera, vambora Vamos ver nada aqui de muito não Vambora, vamos comprar ele aqui, vamos confirmar que o couro vai comer agora Parceiro Vamos jogar, vamos jogar Haha, moleque Vamos jogar com o Lobisomem Caraca, Tubarão Lobisomem, nunca vi isso na minha vida Só aqui mano, só aqui mesmo Só a Ubisoft, cara Olha isso, malandro Ele é medonho, cara Ele é medonho mesmo Beleza, show Pega aí ó, boa, boa Caraca, malandro E essa bestinha Essa bestinha, ela fica agarrada na gente, né Ela fica agarrada na gema, 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 gema Vambora aqui ó Ué, a gente passa através das paradas Ih, moleque Loucura total Come aí, tuba Come aí ó Beleza, show Pega aí ó Ô, moleque Tinha que comer todos os bichos, né Cara Ou de repente Aumentando o tamanho, né Ele comesse as paradas aqui ó Ele é veloz mesmo, né Rapaziada Ele é veloz Beleza Ô, ô, ô Não peguei, não peguei Vamos ver a parada aqui Vamos ver a parada aqui É, a gente tem que ir pra lá, galera Tem que ir pra lá, ó Pra lá Vamos ter que voltar aqui, galera Vamos voltar aqui, beleza Cara, não peguei ela, mané Aí é muito chato Cara, esses peixinhos aqui é muito chato, cara Muito chato mesmo Onde, já vamos morrer? Já vamos morrer isso mesmo? Vambora, tuba Vambora Mete o pé aqui, beleza Show Ih, moleque Nível 1 ainda, tuba A gente tem que crescer, cara Tem que crescer aí, ó Pega tudo aí, ó E olha lá Olha lá, já virou um tubarão normal, viu Ele é no escuro que ele vira lobisomem É isso mesmo? Caraca, eu vou morrer, galera Vou morrer, pega tudo aí É no escuro que ele vira lobisomem Eu nunca vi uma gameplay desse tubarão Então, rapaziada Não xinga Não me xinga Ó, tubarão Para, sei que ela Nunca vi Aí, amanhã eu vou pesquisar como realmente funciona E vocês deixam nos comentários de vocês aí O caraca, ele tá ficando grande, hein Ó, moleque Vambora ali Vamos na parada especial aqui Uuuuh Vocês viram isso? Ha, ha, ha Se tiver no ambiente Caraca, muito foda o jogo, cara Muito foda mesmo Se tiver no ambiente escuro Que isso, cara Caraca, malandro Ele fica peludo Ele fica peludo, malandro Opa, show Show de bola Pega aí, tuba Pega aí, ó Eu só acho que ele é boquinha miúda, né, cara Ele é boquinha miúda Olha lá, passa direto dos peixes aí Caraca, malandro Aí Cara, essas praguinhas aqui Dá raiva, malandro Ele passa direto ali Não pega as paradas ali, né Pega aí, ó Boa Caraca, todo mundo te barulhando, porra Que lobisomem é esse? Beleza Toma nível 4 ainda também, né Tem isso, né Vambora Vamos pegar nossa joinha lá Vamos pegar nossa joinha lá Boa Pelo menos que a gente não morre, né, galera Ó, nível 5 Toma evoluindo, hein Toma evoluindo Pega aí Pega aí o cardumizão boladão Vamos lá Tuba lobisomem Tuba lobisomem Caraca, é joia que não acaba mais, hein, galera Ah, é, seu puto? É É, congela não Não congela o tuba não Não congela não Que o couro come pro seu lado Beleza Show Show de bola Pega aí, ó Pega geral Vambora, lobisomem Ih Aí a parada aqui fica, viu Fica escuro, né, cara Fica escuro aí com o especial dele Caraca, malandro Daí Topzera demais, malandro Daí Doa aqui, ó Joinha aqui, né Todo mundo sabe que eu venho aqui pegar a joia Minha joia aqui Beleza, show É, galera Tá no nível 5 já, hein Tá no nível 5 Será que a gente consegue chegar no nível DR dele? Aí o couro come, hein Porque ele já tá ficando grandão, né Já tá ficando gigante Opa, nível 6 Tá essas foquinhas aqui perturbando a gente Ah, essa eu Olha lá, olha lá Não pega ela não, malandro Agora peguei ela Ah, tive que quase parar o O tubarão aqui Pra poder pegar ela Vambora, tuba Vambora Tem que meter o pé aqui Opa, 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 opa Eu vi umas paradinhas ali da hora Ali uns p... Opa Pega ele que ele é vida Pega ele que ele é vida Hihi, moleque Vambora Isso aí, garoto Isso aí Agora vamos lá pro lado de lá Porque a gente tá Ô, eles vieram pra cima da gente atacar? Pensei que tinha vindo atacar a gente Não É que eles são burros mesmo Agora isso aqui ataca, né Isso aqui ataca, né Você gosta de morder, né Você gosta de morder, né Beleza, tuba Tão pegando tudo aqui, hein, rapaziada Tão pegando tudo aqui Sobe Mastiga aí esses putas aí Olha lá, tá vendo Ficou escuro a parada Boa, boa, boa Pega geral aí Eu não sei como é Pra que... Por que que fica escuro Se já tá escuro aqui Deixa nos comentários vocês aí Que poder é esse Beleza Show de bola Nível 6 Tomou bem na fita, rapaziada Tomou bem na fita 46 segundos ainda É, moleque Vamos chegar no nível máximo dele Só que não pode morrer, né Acima lá Tá vendo? Ficou escuro a frente Nível 7 aí, ó Nível 7 Beleza Show Pega geral Pega geral, tuba Vambora Opa, tem um aqui debaixo da gente Tem dois aqui, ó Boa Pegamos dois Pegamos dois Aí sim Beleza Uh, moleque Vambora, garota Vambora Garota Garoto Tu não sei que porcaria é É lobisomem É macho, né Macho alfa, parceiro Tubarão lobo Caraca Rapaziada Não esquece Vídeo de jogo novo aí no canal Beleza Vídeo top Malandro Vocês pedirem Vambora Pega aí, tuba Ih É elas aqui, ó Elas atacam aqui de montão, né Galera Caraca Vou morrer Solta Solta Caraca Me tiraram daqui, malandro Olha isso Nível 7, galera Nível 7, beleza Ih, rapaz Ih, não dá pra equipar os mascotes, né Vambora Uh Caraca Vai longe, hein Mas já era pra se transformar ali, não era? Caraca Me matou Safado, mané Pô, me matou Agora vai começar tudo do novo Ah não Toma no 7 Ah, tá Menor Uh Viramos lobo Viramos lobo Agora o couro E ela Não Não é justo Não é justo Caraca Você virou isso? Uma mordida, malandro Bom Quebra aí Eu vou voltar pra te pegar Eu vou voltar pra te pegar Tu vai ver Tu vai ver se eu não vou te pegar Ó Ai Volta aqui, tuba Volta aqui Vamos pegar ele Cara Ela tinha que me atrapalhar, cara Pega ele Ah Que cucurucu Caraca Você vira os arrancamos O cucurucu, malandro Explodimos a cabeça dele Cara Que foquinha do capeta, malandro Caraca, parceiro É Beleza Já caí matando eles Já caí matando Parra Seus puto Não faz esse cutuba, não Não vem, não, malandro Não vem, não Que a gente quer lobisomem, parceiro Boa Boa Pega eles aqui, ó Pega eles Pega Pega, moleque Boa, garoto Boa Ih, mete o pé Caraca, malandro Ah, mas eu vou voltar pra te pegar E tá essa desgraça na gente, cara Tá essa desgraça na gente, malandro Opa Vambora, tuba Vambora Caraca Caraca, que macumba é essa, malandro Que os peixes Caraca, bolado, malandro Olha isso Ó Peguei ele, seu puto Cadê ela? Cadê ela? Eu quero ela Eu quero ela aqui embaixo, ó Ó Eu não vi ela Caraca, cadê ela? Caraca, acabou a febre Eu não peguei ela, malandro Aí Caraca, os putos Caraca, mas eles atacam com violência, malandro Não perdoa o tuba, não, malandro Não perdoa o tuba Cai na bomba, cai na bomba Caraca, mete o pé, mete o pé Ah, vou morrer aqui Vou morrer aqui Caraca, malandro Que isso Parada doida, cara Vambora, vambora Caraca, é muita bomba também Traiçoeira da porra, né Caraca, mano Que bichinho nojento Cara, tá dando ódio desses bichos Tinha que tirar essas pragas do jogo, malandro Vambora Pega aí, ó Pega aí, ó Ó, ó Ai, quase que eu caí em cima do robô, mano Caraca, vai me queimar com a mão Te pego Caraca Caraca, malandro Aí Eu juro que tem um poder diferente Sapecar todo mundo, né, cara Vambora Caraca, ele é bolado, mano Olha isso Olha isso Tá essas praguinhas em mim, cara Tá essas praguinhas em mim, malandro Daí Olha isso Caraca Pega Caraca, até eles iam ali Eu morrei agora, galera Não vou continuar, não Beleza Não vou, não Porque Já gastei muita gema aqui A gameplay tá grande já Beleza Show Salvou Salvou, hein, galera Salvou aqui, ó Caraca, malandro Daí Pega aqui, ó Desce tudo aqui, ó Desce tudo aqui Pega esses putos Caraca, destruindo, mano Estamos destruindo Boa, garoto Pega aí, ó Boa, boa, boa Agora eu peguei ela Bonita Ele tá grande Mas não tá tão gigante Como eu imaginava, tá Não tá tão gigante Como eu imaginava Beleza Show Caraca Que isso? Tirou meu poder? Tirou meu poder? É? Agora virei um tubarão comum? Virei um tubarão comum? Tá ela agarrada em mim, cara Tá ela agarrada em mim É impressionante isso Vambora Desce aqui, tuba Estamos nas profundezas Beleza Opa, opa Olha isso Caraca Epa, paizão Morri Não deu Não deu Tá aí Mais um tubarão especial Eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto, rapaziada Abração Fui